Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado M.M. Rodrigues Nessa manhã, esteve aqui no estúdio da Lagoa TV o diretor administrativo da Corsã, Marcos Vinícius Vieira de Almeida. E o Marcos veio anunciar uma nova obra para a TAPS, Marcos. Como é que será essa obra para o nosso município e qual o objetivo dela? Muito obrigado. Primeira salvação à audiência da Lagoa TV. A intenção da companhia é fazer nos próximos dias um serviço de substituição de redes, de redes de abastecimento e distribuição de água do município de TAPS em ruas que são consideradas estratégicas. Seja por serviços que serão aplicados por parte do município, como pavimentação de ruas, ou mesmo a substituição de tubulação antiga e precária que nós temos aqui na cidade. As obras vão acontecer na rua Coronel Vasconcelos e Oscar Matzembacher. São duas obras que nós estaremos fazendo a substituição da tubulação antiga para que quando o município vier a fazer a pavimentação das ruas, esse serviço já esteja pronto, já esteja aplicado, garantindo assim maior eficiência dos trabalhos, menor redução de custos de mão de obra, enfim, menores transdornos. Esse investimento nessas duas ruas vai custar aproximadamente a companhia em torno de 55 mil reais. E a principal obra que será feita nos próximos dias, nas próximas semanas, é a substituição da tubulação da Avenida Cis Brasil, do trecho que vai da Otávio Jovem até a Vila Maria. Aproximadamente 2.100 metros de tubulação que serão substituídos, com tubos de PVC de 100 milímetros. Essa é uma obra que exige da companhia a substituição também do pavimento, a retirada da pavimentação e depois a reaplicação do pavimento, seja ele de Paralepípedos, seja ele também de asfalto, a Corsão vai fazer esse trabalho. É uma obra que está orçada em aproximadamente 295 mil reais e tem previsão de execução de 30 dias, aproximadamente 30 dias. Esses recursos são os de onde? Esses recursos são todos eles da Corsã. É importante registrar que essa é uma demanda mais do que necessária do município de Itapes. Há muito tempo a companhia estava devendo esse investimento aqui em Itapes, aqui no município, porque nesse trecho, especialmente esse trecho da CIS Brasil, nesses 2.100 metros, nós temos trechos com tubulação com mais de 20 anos e tubulação com mais até de 30 anos instalados. Tem tubulação ali de PVC, tem tubulação de fibra-cimento, e isso é uma rede com muito tubo diferente, com muita dimensão de tubulação diferente, o que ao longo do tempo só iria trazer prejuízo para a população. Cada rompimento de rede dessa acaba sendo também interrompido o abastecimento de água, a intervenção nas ruas, a abertura de buracos, de construção de nova tubulação. Então, esse serviço irá qualificar o trabalho, irá qualificar o serviço prestado pela Corsan, a distribuição de água feita pela Corsan, porque também garantirá melhor condição até de receber água na casa. Esse tipo de tubo, essa tubulação, ela não acumula resíduo, ela tem uma durabilidade muito maior e vai qualificar o serviço sem dúvida alguma. Essa aula já tem data para começar? A previsão dessa aula vai começar agora, na primeira semana de dezembro, e se estender no máximo até o final de dezembro. O prazo previsto pela empreiteira que executará os trabalhos é de 30 dias de serviço. Então, as condições do tempo, do clima, podem acabar interferindo para que seja feito em menor prazo ou em maior prazo. Mas, em média, o tempo estimado é de 30 dias. O tempo interfere, porque principalmente na reposição do pavimento, repor o asfalto, repor os blocos de concreto, os blocos de paralímpico que tem ali, isso depende de uma condição climática favorável para isso. Então, nós estamos estimando nesse sentido. E a intenção é que, a partir do fim da temporada de verão, a partir da metade, do final de março, a Corsã possa fazer exatamente a mesma intervenção, o mesmo serviço de substituição de redes, no outro terço de Narciso Brasil, que vai da Otávio Joggi até a beira da Lagoa. É mais ou menos a mesma metragem, aproximadamente 2 mil metros de tubos, da mesma, do mesmo diâmetro, mas que tem uma necessidade ainda maior. Porque, se nessa primeira parte nós temos tubos com 20, 30 anos, nessa segunda parte da CIS Brasil, que é a parte mais antiga da cidade, há tubulação com mais de 40, 50 anos. Há cano ali de ferro, há cano de barro, há cano de fibra e cimento, e isso tem efetivamente dificultado o serviço da companhia, dos funcionários da Corsã aqui na cidade que trabalham, e tem gerado, evidentemente, todo mundo sabe, interrupção no abastecimento. Nos próximos dias, durante a prestação desse serviço, a gente não pode dizer que faltará água, haverá interrupção no abastecimento, para que o pessoal que está trabalhando consiga operar. Mas será por pouco tempo, porque a rede antiga, em alguns casos sequer, ela é retirada. A rede nova, ela é aplicada ao lado, ou mais abaixo da rede existente. Então, o serviço só irá ser interrompido quando for feita as conexões, nos ramais das casas, ou nas ligações das ruas transversais, a CIS Brasil, a Oscar Matzembach, e a Coronel Vasconcelos. De resto, não terá transtorno, prejuízo maiores, a não ser, talvez, a interrupção temporária do trânsito em uma ou outra rua durante o serviço. É um investimento importante para a comunidade, é um investimento de valor significativo, a Corsã está fazendo na região metropolitana inteira uma substituição de aproximadamente 18 mil metros de tubulação, e TAPS está sendo contemplada dentro deste contrato, que acontece agora, no final de 2016 e início de 2017. Parcos, muito obrigado pela visita, por esse anúncio ao nosso município. Muito obrigado, eu que agradeço, e torço para que as obras ocorram a contento, e que a população de TAPS possa ser bem servida, bem abastecida pela Companhia Rio Grande do Enseamento. Muito obrigado.